Fala Gremistada, ontem após o empate do Grêmio com o ABC, os jogadores que não participaram da partida ficaram no campo fazendo alguns exercícios. Alguns torcedores que ficaram na arquibancada vaiaram e cobraram o goleiro Adriel pelas polêmicas dos últimos dias. O goleiro não gostou e visivelmente irritado, jogou sua camiseta de treino no chão e abandonou os companheiros na atividade. Ele abandonou o campo em direção ao vestiário, dando um murro na porta. Vejam as imagens da imprensa que ainda estava no local. Passou correndo ali. Passou correndo e bateu agora. Bateu forte aqui na porta. Um abraço.